É isso mesmo Wesley, estamos nesse momento aqui na Jovem FM com um quadro Pratas da Casa, que é um quadro feito para receber artistas aqui da cidade, para eles mostrarem um pouco do trabalho deles e contar um pouco também Wesley, um pouco da história, da vida deles, como eles começaram na música, as dificuldades e como eles estão agora se virando aí para mostrar um pouco do talento deles aqui na cidade. É um projeto novo, chamado Pratas da Casa, onde a gente convida todos os artistas locais, sempre valorizando eles, esse pessoal que faz a noite de sorriso acontecer e toda quarta-feira dentro do Tarde Jovem a gente apresenta esse quadro, sempre com grandes músicos, aquelas vozes maravilhosas que você vê nos bares, nas festas corporativas, elas vêm para cá para cantar, para divertir, a gente faz um carrom, acompanha junto, faz umas brincadeiras, eles falam da carreira, eles falam do repertório deles, o que tipo de música o público mais gosta, falam também dos projetos novos, e sempre buscando mostrar para o público de sorriso que a gente tem vozes bonitas, muitos talentos e é uma oportunidade deles participar e se apresentar aqui na Jovem FM, no Tarde Jovem. A paz é bom demais, né? É difícil hoje em dia o pessoal da própria cidade dar reconhecimento aos artistas, então é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, viu? Pode continuar, pode ter certeza que daqui para frente é só para frente. O cantor, durante a entrevista, ressaltou a importância desse quadro. Tem muita gente que não vive no meio da internet, então muita gente se mantém nos meios tradicionais de comunicação, e querendo ou não, a gente vai lá, está no carro, acaba escutando, mesmo sem querer, vai escutar alguma parte, muita gente pode ter escutado, mesmo sem perceber, escutou alguma parte da entrevista, então faz muita diferença. Às vezes, muita gente, às vezes não, muita gente não conhece o nosso trabalho, né? Então qualquer divulgação é muito válida, e vocês estão ajudando demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho